Essa reunião, na verdade, nós tivemos o nosso primeiro contato com todos os envolvidos do Sindicato de Produtores Rurais de Sorocaba e região para que a agricultura familiar seja fortalecida com os programas de governo e as legislações atuais e modernas sejam definitivamente implantadas para beneficiar tanto a cidade de Sorocaba com a percepção de recursos federais quanto os produtores rurais aqui do entorno, do Caguaçu, de Tinga, enfim, de todas as regiões do entorno da nossa cidade. Está marcada uma reunião para a primeira semana de janeiro com o prefeito dentro do Sindicato Rural para que sejam alavancadas ações para que possamos modernizar e atualizar a legislação e colocá-la em prática.